Se quiser crochetar, vem, basta então olhar, vem, vai ser sim, ou não, ou não, ou não Fala galera do Youtube, tá começando mais um vídeo do nosso canal, animado como sempre, sempre em alto astral pra levar essa linda arte pra vocês, a arte de crochetar Hoje eu vou ensinar essa linda flor de crochê, que é super fácil de fazer Então bora pra nossa videoaula? Bora! Gente, começando a nossa videoaula, pra fazer essa flor aqui, eu vou precisar de uma agulha 3.5 Uma tesoura, barbante número 6 na cor azul bebê, azul mesclado e amarelo mesclado E uma pérola na cor champanhe, tá bom? Então vamos lá iniciar nossos trabalhos Gente, eu inicio nossos trabalhos aqui com 5 correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas Eu fecho o meu anel de correntinhas aqui com ponto baixíssimo E vou preencher essa argolinha aqui de correntinhas com 16 pontos altos, tá? Então vamos iniciar o nosso primeiro ponto alto Uma, duas, três correntinhas E começo a preencher aqui o nosso anel aqui de correntinhas, tá? Com 16 pontos altos Então aqui estou no terceiro ponto alto Observem aqui que estou no terceiro Quarto ponto alto Vou fazer um pouquinho mais devagar, pessoal, pra vocês acompanharem Quinto ponto alto E assim eu vou até o término dessa carreira com 16 pontos altos Gente, fiz aqui os meus 16 pontos altos Daí eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo E vou subir três correntinhas Uma, duas, três correntinhas Aí eu vou pular um sim ou não com as correntinhas, pessoal, assim, ó Eu vou pular esse e vou colocar aqui, ó, nesse Um ponto baixo Novamente Uma, duas, três correntinhas Vou pular aqui e vou colocar aqui um ponto baixo Uma, duas, três correntinhas Eu vou pular aqui esse ponto alto E vou colocar aqui Um ponto baixo Uma, duas, três correntinhas Daí eu vou pular esse ponto alto E vou prender aqui com ponto baixo Uma, duas, três correntinhas Vou pular aqui e vou colocar aqui com ponto baixo E assim por toda essa carreira, pessoal Eu tenho que ter oito argolinhas aqui, ó, iguais a essa, tá? Tá aqui, gente Eu fiz Vou prender aqui, ó Com ponto baixíssimo Daí eu vou cortar aqui o meu barbante Dou aquela laçada Puxo No final do trabalho Depois eu escondo essas sobras de barbante E arremato novamente, tá? Agora, gente, a gente vai colocar a outra cor Vamos mudar de cor Gente, aí eu vou pegar o meu barbante na cor azul bebê Eu não vou amarrar aqui, pessoal Porque já tem aqui esse barbante Que depois eu vou esconder E vou arrematar Aí pra não ficar muitos barbantes num lugar só, tá? Eu vou colocar aqui Vou prender aqui o meu barbante Gente, amarrei aqui o meu barbante Daí eu vou iniciar aqui com três correntinhas Uma, duas, três correntinhas E vou colocar aqui dentro dessas argolinhas Mais dois pontos altos Vai ser um ponto leque que eu vou fazer aqui, tá, gente? Então, três pontos altos Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? E vou preencher aqui novamente No mesmo lugar Com mais quatro pontos altos Três pontos altos Três pontos altos Perdão, pessoal Uma, dois Três pontos altos Formando aqui O meu primeiro leque Vai ficar assim, tá, gente? Aí eu dou a laçada E vou pra esse meu próximo espaço aqui De argolinha aqui, ó, tá? E faço novamente mais três pontos altos Um, dois Três pontos altos E faço uma, duas, três, quatro correntinhas Dou a laçada e preencho com mais três pontos altos Vai ficando assim o meu trabalho Pessoal, eu dou a laçada Eu venho pra esse próximo espaço aqui E faço novamente mais três pontos altos E quatro correntinhas Uma, duas, três, quatro correntinhas Dou a laçada Preencho aqui com mais três pontos altos Formando o meu terceiro leque Vou mostrar aqui pra vocês Olha só como vai ficando, pessoal Olha só como vai ficando, pessoal Tá? Então eu vou preencher por toda essa carreira Gente, olha, tá aqui Eu terminei Olha só como ficou Essa carreira agora, né? Eu terminei Daí eu vou fechar aqui Com ponto baixíssimo Fecho com ponto baixíssimo E já vou mudar A cor do meu barbante, tá? Eu vou cortar aqui o meu barbante E já vou colocar o azul Mesclado Tá? Olha só como ficou, pessoal Ó Bem facinho, né? Essa aqui é uma flor Que pra quem tá iniciando no crochê É uma das mais fáceis Que tem pra fazer Viu? E fica super bonita Gente, olha Eu amarro o meu barbante aqui Tá vendo esses três pontos altos? Eu vou amarrar o meu barbante aqui, ó No comecinho desses três pontos altos Pode ser qualquer um Por tanto que seja aqui, ó No comecinho do ponto leque, ó Tá? Gente, amarrei o meu barbante aqui Daí eu vou fazer Uma primeira correntinha Uma Desculpa, pessoal Não tem correntinha, tá? Ih, eu cantei tanto no começo do vídeo Que eu já fiquei já desorientada, pessoal Perdão, tá? Então eu amarrei o meu barbante aqui Daí eu coloco a minha agulha aqui Puxo o meu fio Dou a laçada E vou fazer um ponto alto aqui Dentro dessas quatro correntinhas, tá? Então eu vou fazer Um Dois Fiz dois pontos altos Três pontos altos Quatro pontos altos Cinco pontos altos Seis pontos altos Sete pontos altos Oito pontos altos Pessoal, aí eu vou deitar esse meu Último ponto alto aqui Aqui, ó No meio Desses três E desses outros três Eu vou prender aqui Com o ponto Baixo Dou a laçada Aí já venho pra essa próxima anel aqui, ó Tá? De correntinhas E começa a preencher novamente com oito pontos altos, tá? Então vamos lá, ó Preenchendo novamente Um Dois Três Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Daí eu vou deitar aqui a minha pétala E prender aqui com um ponto baixo Olha só Já formou a minha segunda pétala Ela é bem facinho de fazer, gente Olha E olha como vai ficando linda, né? Então vamos continuar até o término dessa carreira Tá aqui, pessoal Eu terminei a minha última pétala Daí eu vou prender aqui com um ponto baixo Arrematar aqui o meu fio E pronto Terminei aqui São oito pétalas dessa flor, tá, pessoal? Então tá aqui Só falta eu colocar o botãozinho Que é a pérola, tá bom? Aqui no meinho E tá pronta a nossa flor aqui Fácil de fazer Eu vou aproveitar e aplicar nesse tapete Que eu tô fazendo, pessoal Que domingo eu vou postar essa videoaula Tá bom? Então é isso aí Quem gostou dá um joinha aí no meu canal Nubia Cruz Não se esquece de se inscrever, tá bom? Beijos Fiquem com Deus E até a próxima